Já somos poucos e somos muito longos Guerreiro é guerreiro de noite e de dia MV Bill, Charlie Brown Jr., Conexão Rio Santos Fechou com a família, agora se vira Segura a sequência, sai a minha quadrilha Toda vez a mesma história, criança correndo Mas chorando, chapa quente Tiro pra todo lado, se lesiona pra seu corpo De um inocente, chega a maldita polícia Chega a polícia, o medo é geral Armado, fardado, carteira assinada Com ódio na cara, pronto para o mal Mas o preto que morre, ninguém me socorre A comunidade na cena A arma de disparo, quando o cometa aparece Até cinema não é É real As armas não são de brinquedo Quando a polícia invade, a favela Esparra terror e medo É gente da gente que não nos entende Usam de violência Um corpo estendido no chão Mola de uma bolsa de sangue Consequência do despreparo Daqueles que eram plantas de segurança Que ganham mento, cubra a cura Quando tudo termina em matança Refém do medo Guerreiro do inferno guiado por Jesus na escuridão Tentando, buscando baixar uma luz E por falar, fazendo uma curva Uma viatura Vou ter que dar uma parada Porque agora vou ter que levar uma dura Como sempre acontece Tapa no saco, me chamam de puto abusado Documento na mão 20 minutos depois, eu tô liberado É complicado ser revestado Por um molato, fardado Que acha que o preto favelado É o retrato falado, sempre foi assim Covardia até o fim A porrada que bate na cara Não dói no playboy por gay Só toy e pin Programado pra matar Atire depois pra perguntar Se ele trabalhava ou se traficava Só sei que deitado no chão ele tá Enxerra a revolta na cabeça da comunidade Que é marginalizada pela sociedade Que se cala escondida no seu condomínio Na favela, na impera, no do genocidio 90% da população Não anda de arma na mão Não confia na proteção Medo de cambrão Vem com essa trate na mão Fica jogado no chão Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Autoridade vem Evade sem critério nenhum Som na sirene O cheiro de morte Derrubaram mais um Na frente do filho Eles quebraram o pai O Zé fofinho fadado Vem, entra, mata e sai Certo é julgado Corrompido Alienado Revoltado Fracassado Vai pintando esse quadro O quadro do filme Da sua vida O quadro de vidas e vidas Da maioria esquecida Tem corrente do descaso E da corrupção Moleque que se eu não tinha emprego Então virou ladrão Menor do lado Por aqui tem de montão Morre um Nasce um monte Com maior disposição No pensamento de todos aqueles Que além das favelas São fiéis A revolta que consome E dá cabeça aos pés No pensamento de todos aqueles Que além das favelas São fiéis A revolta que consome E dá cabeça aos pés A falta de perspectiva Sem a possibilidade De escolher o que é melhor Pra sua vida O que é? Revolta na cabeça Na comunidade Que é marginalizada Pela sociedade Que se cala escondida No seu condomínio E na lei da favela E na império de homicídio Sua dura vida Ela ensinou A caminhar Com as próprias pernas Essa guarda Você se livrar do mal Que te corrói E te destrói Porque o crime Não é o crime Bota a cara Misterem O Alemané O que é que é? Vacilou Virou murras Porque o crime Não é o crime Bota a cara Misterem O Alemané O que é que é? Vacilou Virou murras Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Não é somente a favela Que a condenada viverá Luz de vela Tática de guerra Tiro nome e terra Capitão do mato Cinco pra atirar E não erra Depois que descobre Que o cara deitado no chão Mera inocente Revolta na mente Favela que sente Onde toma conta de muita gente Todo mundo pra rua Querendo botar fogo no pneu Quero se manifestar Porque alguém morreu Sua mãe que vai chorar Sabe que perdeu Tem rua fechada Carro parado Com a mesa na cara Piloto assustado Relógio roubado Busão tá quebrado Neguinho bolado Caminhão saqueado Batador de choque De porrete na mão Tiro para o baldo Pra assustar a multidão Tiro o pino Da granada de efeito imoral Nessa hora Todo mundo apanha com o marginal Enxerga o palco de preto Botou no geral pra correr Sai de a voada Você não quer morrer Se pegar desculacha Toma de gás Bala de borracha A manifestação Que era pra ser Contra a violência Deixa mais ferido Como com certeza Bota a molecada pra casa Tira a barra e cada pista Liberada não acontece Nada multidão Se cala ou já foi pra vala Tudo que acontece Na favela não avala ninguém Pedido ajuda quem Vejo o que tem O povo tá sem Somos do bem Faltando alguém Só resta o choro E o lamento da família Dos amigos que perderam O monte querido Procurei Deus e diga MED De boca fechada Para o seu próprio bem Teve o menor de cabeça na cara Que nem uma pedrada Do guarda que tava Baixando a porrada Em quem não aceitava Que aquilo rolava O morro chorava Mais uma infusão De que não deu em nada Só mais confusão Uma imagem de machucada Favela ocupada Medo dominando Quem é trabalhador Fica em segundo plano Sangue matando O povo enterrando Imposto pagando Desacreditando Justiça Clamando por Deus Implorando Por armas orando Com a fita jogando Favela ocupada Por uma semana Viveram em clima de tensão Quem tenta esquecer Não consegue se lembra Quando eu ver o sangue no chão A comunidade ainda assustada Aos poucos retornam O seu dia a dia Láguem maceicamente Prepara o corpo Pra próxima covardia Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem